Oi, pessoal! Hoje eu resolvi fazer algo diferente. Estou aqui no meu ateliê e vou fazer uma capa para essa cadeira. Espero muito que vocês gostem. Se você também está precisando encapar a sua cadeira, deixar ela com uma cara mais nova, continue assistindo o vídeo e já se inscreve no canal. E vamos lá? Bom, pessoal, essa minha cadeira aqui é que eu vou encapar. Na verdade, eu tenho seis cadeiras dessa, mas eu vou mostrar de uma por uma. Não sei se dá para vocês verem, essa parte aqui de cima, ela está bem suja, bem encardida, né? E a parte do assento também. Eu já tirei esse tecido para lavar, já lavei ele algumas vezes, só que é muito complicado de tirar para lavar. Porque, eu não sei se dá para vocês verem, deixa eu ver aqui se dá para vocês verem. Essa parte aqui de baixo, depois você tem que revestir com plástico e tal, é muito complicado. Tem que desparafusar aqui, então é bem, bem difícil. E eu achei melhor fazer uma capa. Enfim, essa técnica que eu vou mostrar para vocês, para fazer nessa cadeira aqui, ela tem uma espuminha, serve também para cadeira assim, sabe? Serve para qualquer cadeira, na verdade. É a mesma técnica. O tecido que eu escolhi é esse daqui, deixa eu dar um zoom. Ele é um suede. Eu não sei se dá para vocês verem que ele tem umas nervurinhas. Tem esse tecido aqui, daqueles que parece que está amassado, tem deles liso, com folhas, enfim. Desse mesmo tecido tem vários tipos. Mas, eu escolhi esse daqui porque eu achei que é bem mais bonito e, enfim, gostei dele. Paguei R$ 21,90 o metro. Então, eu acho que compensa porque ele é um tecido forte e mais barato. Sem contar que esse tecido aqui é o mesmo que o pessoal em capa sofá. Eu comprei ele numa loja de tapeçaria. Vamos, então, tirar as medidas da cadeira. Bom, gente, para medir eu vou precisar da fita e um giz para poder marcar ali na cadeira onde vai ficar a saia da cadeira. Mas, se você quiser marcar com durex ou alguma outra marcação, pode marcar. Se a sua saia da cadeira, se você quiser até o chão, você começa a medida pelo chão. Eu vou querer a minha saia da cadeira mais ou menos aqui. Porque eu acho que fica mais bonito e é melhor para você lavar. Então, eu vou fazer uma marcação aqui mais ou menos, só para eu enxergar, né, aonde vai ser. E vou medir aqui mais ou menos reto para ficar na mesma altura. Porque, se não, depois a gente se perde. E vou começar a medir por aqui. Até lá em cima. Vou medir aqui retinho. Deixa eu ver aqui. Até que deu 1,50. Minha fita acabou. Vou pegar aqui o começo de novo. Estou com o dedo aqui marcando, né? Deixa eu pegar aqui o começo. Mais 25. Então, deu 1,75. Eu vou marcar essa medida na folha minha. Então, eu vou medir agora essa parte aqui da frente. Do meio. Até o meio aqui. Aqui na mesa eu vou cortar 1,75 de altura. Marquei lá por 44 centímetros de largura. Tem que sempre colocar um pouquinho a mais para costura. Porque tanto de um lado quanto de outro, ele dá uma engolidinha na hora de costurar. Vou cortar, já que eu tenho seis cadeiras, eu vou cortar seis medidas iguais para ficar as seis cadeiras encapadas. Porém, eu vou mostrar para vocês apenas de uma. Então, eu vou cortar 1,75 por 44. E depois eu volto e mostro para vocês como que eu corto a lateral para poder fazer a saída. Olha, gente, cortei a medida, então, da minha cadeira. Cada cadeira tem uma medida, não é sempre a mesma medida, né? Às vezes até dá para usar a mesma medida de uma cadeira na outra, mas basicamente não é. Então, eu vou deixar ajeitadinho como se fosse já usar a cadeira mesmo, para poder fazer as marcações de onde que vai a costura e de onde que vai as emendas. Então, eu vou medir para poder chegar aqui, ó. 17 centímetros. E vou colocar aqui, como se tivesse costurado, para poder medir para fazer a saída. Então, 42 centímetros. Já cortei o meu aqui. Então, já está certinho para poder ir para a máquina e ficar aqui a lateral. Mas lembrando que cada cadeira é uma medida, tá, gente? Não é sempre a mesma medida. Às vezes, a capa da minha almofada não cabe na sua cadeira. Então, é bom você sempre ter a fita e medir certinho para sair ok. Eu peguei aqui a parte maior, dobrei na marcação que eu fiz, que vai ser a parte do assento. Eu acabei fazendo a marcação com caneta, para dar para vocês verem. Porque com giz não dá, fica muito clarinho no vídeo. Então, parece que nem tem marcação. Mas eu fiz a marcaçãozinha aqui com a caneta e aqui também. Vou dobrar. E vou descer essa marcação, essa costura, até essa marcação que a gente fez, que é daqui para baixo, como essa sainha. Então, eu vou só descer daqui até aqui. Vou fazer um vai e volta, um retrocesso para ela não desmanchar. E vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Vou descer para poder fazer a sainha da cadeira. Vou ligar a máquina, vai fazer um barulhão, mas vamos lá. Acho que vai dar para vocês escutarem eu falando. Vamos lá. Nessa parte aqui, se você querer deixar assim na cadeira, quando você desvir ela vai ficar desse jeito aqui mesmo, tudo bem. Mas eu vou pegar e vou abrir ela aqui e vou passar uma costurinha aqui, porque eu quero que ela fique meio quadradinha na cadeira. Mas se você preferir deixar daquele outro jeito, também pode. Fazer os dois lados aqui, na parte de cima da cadeira. Faço assim, entrei um bocadinho e faço. A parte aqui foi a parte que a gente comprou. Eu vou colocar ela um pouco para frente. Subir aqui, né? Que é a parte da sainha. Vou pegar a parte da saia que a gente costurou, colocar aqui, bem rente. Vou pregar com o alfinete para ficar bem quente. E uma doida. Primeiro, eu vou vir com a costura aqui. Já está dando para vocês verem. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui na ponta. Vou vim costurando até esse canto aqui. Depois vou virar e fazer aqui. Chegar aqui, eu vou pegar e fazer a mesma coisa. Costurar aqui. Chegar aqui, eu vou pegar e fazer aqui. Olha aqui o canto, como que ficou. Eu vou fazer a mesma coisa dos outros lados. E já volto e mostro para vocês como que está ficando. Agora é só fazer a barra. Eu vou fazer um pé de máquina de fora a fora. Se fosse um tecido que desfiasse, eu ia fazer duas. Virar e virar. Mas começa daqui no descrubo, quando eu solto. De fora a fora. O que a gente acabou de fazer. Se você não fez o cantinho aqui, então você não precisa ficar se esforçando. Mas para o cantinho ficar quadradinho, você tem que passar aqui bem a unha. Para ele entrar. Depois eu vou tirar todas as linhas. E é só vestir agora na cadeira. Vestir essa parte aqui de baixo. E agora fica bem mais fácil para lavar. Depois agora para lavar é só tirar a parte de cima. Lavar e colocar depois de novo limpinho a capa da cadeira. Vê, vai lá. ливado. Beleza. adoptá-lo também. Fechou.